Se você falar de mim, não sabe o que diz Muito prazer, só em Pelatriz A festa vai começar, a festa vai começar Eu vou mostrar que faço samba também Vem ver meu pé Se você, se você falar de mim Não sabe o que diz, muito prazer Só em Pelatriz Mas vem, vai! Vem curtir o bão samba, pode chegar Tem batuga de tacar O cavaquinha chorar Quem é do bairro nasceu com um bom de berçar A manhã numa fazenda foi que tudo começou E sob trilhos o destino aqui parou Fez o progresso, então chega Luas, casarões, mariam com o país de mar Nos caravagens, os blocos vão mostrar Que em nossas veias correm notas musicais Trazendo paz, harmonia, paixão e razão de viver Maestro e outras trés vão conhecer Vamos encontrar, vamos encontrar Vila Lobos, Pixingu e outros pampas A semente gemelou Do efeito plantou Nossa escola de samba Vai galera! Vamos encontrar Vila Lobos, Pixingu e outros pampas A semente gemelou Do efeito plantou Nossa escola de samba Nossa escola de samba Interatriz Vila seu marido de novela Vem comigo e vem viver Vem comigo e vem viver Fala, monte, sererê Um grito, um grito de campeão Vem! Arleiro que é que a Bahia tem Olá, Martino És a mais pena Liberdade, liberdade Na passarela E pra cantar O nosso amor é a nossa emoção Faz cinco vezes O nosso amor é o campeão Caramba, de raiva e voam Interatriz Traz o fundo de quintal Conta-se que eu vou Eu vou Cinquenta anos De carnaval A festa vai começar A festa vai começar Eu vou mostrar Que faça o samba também Vem, vem Eu penso em você Se você vai de mim Não sabe o que diz Muito prazer Só em Pela Gris A festa vai começar Eu penso em você Eu penso em você Vem, vem Eu penso em você Se você vai de mim Bateria 5 na minha ponteira Não sabe o que diz Muito prazer Só em Pela Gris E se bagulhar Eu penso em você Pode chegar Pela vida de cantar O amor é que ia chorar Quem é a vontade Eu penso em você Com a aniversão Agora Eu the best Foi que Você vai de mim Eu quelquere Eu a venha Eu penso em você Eu penso em çalış cohort Caç freio Eu penso em você E tourism Eu penso em já Eu penso em sua Eu penso em você Eu penso em você Eu penso em você Eu penso em você A vida Eu penso em você Mas é Euאש Eu penso em você Eu penso em você Vão se encontrar, vão se encontrar Vila Loucos, Pichinho e outros bandas A semente chegou, o Ecrã então cantou Nossa escala de samba Vão se encontrar Vila Loucos, Pichinho e outros bandas A semente chegou, o Ecrã então cantou Nossa escala de samba Que coisa linda Pichinho e outros bandas Quepora no modo Blondem Saba que ser Um grupo, comornio contigo A vivenmo teclama a rir Achei o mar a chene É sacoachela que perded a improved Car voz é grande Vila Glenn Clica e a memidinha Por dançar vúdia, Nesta erução Mais se não apresenta um é campeão Valeu, pão de raízes Viver a vez Tá junto no digital Oh, assim que eu vou Eu vou, se guardando De cada lado A festa vai começar Eu vou morrer Viva de um céu, vai também Vem, 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 vem Se você, se você tá lá de mim Não sabe o que diz Muito prazer, só vai perder A festa vai começar A festa vai começar Eu vou morrer E o nosso samba também Vem, 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 vem Se você, se você, se você tá lá de mim Não sabe o que diz Muito prazer, só vai perder Mas vem Vem, viva, se você, Gonçala Pode chegar Vem, vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E outros papais, a semente chegou, tu é quem colocou, nossa escola de samba, vamos se encontrar. E ganhamos que xingue em outros papais, a semente chegou, tu é quem colocou, nossa escola de samba. E não se enganou pela, vem comigo, vem, 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 vai, mas o seu grito, o grito de campeão, vem, a gente tem que amar e até, com a vacina, é a mais bela, de verdade, de verdade, a passarela e pra cantar, o nosso amor é nossa emoção. Mas segundo vez o senhor é campeão Vamos na galera, no favor E me não quis, mas não tudo de que tal Conta-se que eu vou, eu vou Se perdão, a festa vai começar Mas não vou confessar, eu vou manchar E faço o samba também, quem vê meu velho Se você, se você pade, não sabe o que diz Muito prazer, sou em Pela Tris A festa vai começar Mas não vou confessar, eu vou confessar E faço o samba também, quem vê meu velho Se você, se você pade, não sabe o que diz Muito prazer, sou em Pela Tris Mas nem, nem vou te passar, pode chegar Quem matou, quem vê meu velho Olha o suído, que coisa lindo, que coisa lindo Eu não vou confessar, vamos Nunca dá sem noto, é equipe tudo, professor E sob Adam, o subestino acrittador Desde o Toque Nacional chegar Logas Pra açúcar a fila, ali algum vai estimar Nos 15 voltos de loto, jogo e chá E nossas regras, corre emnocas, músicas Trazendo Bankinha, paixão e a dor de vez Para se interessar reconhecer Vão se encontrar Vão se encontrar Viralomos que seguirem outros papas A semente de novo Doente com o motor Nossa escola de fracas Vão se encontrar Viralomos que seguirem outros papas A semente de novo Doente com o motor Nossa escola de fracas Vão se encontrar Vem a saudade de cabela Quem tobê não bebe Falando de ser O grito O grito de campeão A grande o TBA Mariana Com o barato Esta a mais bela Libertad, libertad Na maçarela E pra acabar Por nosso amor A nossa emoção Mais cinco meses o é campeão Na Leopoldina e noção Primeira vez, caixa o furo de final Contra-se que eu vou, eu vou Se ganhamos de carnaval A festa vai começar A festa vai começar Eu vou, nós vamos, nós vamos Vem, 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 vem Se você se vai se partir Não sabe o que vir Muito prazer, sou inteira atriz A festa vai começar Eu vou, nós vamos, nós vamos Que faça o samba também Vem, 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 vem Se você se vai se partir Não sabe o que vir Muito prazer, sou inteira atriz Em cima agora É uma vontade, é com o samba Pode chegar Vem, 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 vem O caba que ia se orar Ele é do pago, nasceu com dor de samba Para Deus Para Deus Não tá fazendo a fake Tudo bom eu sou E sobre quem eu sou destino aqui falou Beijo pra quem eu sou Vem, vem, vemẹnu